Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal, Esporte Recife é Notícia. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano. E para receber todos os nossos conteúdos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like e comentário. Pode comemorar a torcida rubro-negra. O esporte está muito vivo na luta pelo acesso à Série A em 2023. Diante de 19.188 torcedores rubro-negros, seu melhor público na Série B, atuando na Ilha do Retiro, o esporte venceu a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1 a 0. Em mais uma partida que o Leão conseguiu se impor sobre o seu rival durante quase todo o tempo, o esporte voltou a contar com a ajuda das opções do banco de reservas, para conquistar os três pontos na ilha. Logo no começo do jogo, ficou evidente de que o esporte tentaria se impor para buscar o resultado que o colocasse na cola do G4, e o Leão teve o dobro de posse de bola do Novo Horizontino, porém esbarrou na grande atuação do goleiro da equipe rival, Lucas Frigieri, nas suas principais oportunidades na etapa inicial da partida. Foram ao menos três boas chances leoninas, com Giovani, logo no início do jogo, e Ronaldo com dois bons chutes aos 14, e depois 22 minutos de jogo. Mas o primeiro tempo terminou o mesmo empatado. Na etapa final, o Leão voltou ainda mais incisivo, continuou insistindo na busca pelo gol, com contraangulações, cruzamentos na área, e pressão na linha alta de marcação. Wagner Love e Luciano Juba tiveram boas oportunidades, mas nada da bola entrar. No fim, na insistência, na raça, e no impulso dos quase 20 mil rubro-negros, os reservas resolveram. Lucas Hernandes começou a jogada, Vanderson participou, Dene cruzou o rasteiro, e Coutinho escorou para as redes. Com o resultado, o Leão chegou a 40 pontos na classificação, ocupando a sexta posição. Há dois pontos do Vasco da Gama, quarto colocado e última equipe dentro do G4 da Série B, que joga nesta quarta-feira, diante do Guarani, no Rio de Janeiro. O esporte liga o secador no time carioca, na expectativa de manter a diferença nos dois pontos. Ainda na terça-feira, porém, o Leão teve outro bom resultado para comemorar. Jogando contra o Criciúma, em Santa Catarina, o Grêmio acabou sendo derrotado, pelo placar de 2 a 0. Com o resultado, a equipe gaúcha estacionou nos 44 pontos, 4 a mais que o esporte, e ocupa a terceira posição no campeonato. Único resultado que atrapalhou um pouco os planos do Leão, foi a vitória do Londrina sobre o CRB, pelo placar de 1 a 0. Com a vitória, os paranaenses ocupam a quinta posição, com 41 pontos, 1 a mais que o esporte. E aí na ação leonina, estão confiantes no acesso do esporte à Série A em 2023? Deixe a sua opinião. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!